Francisco Oliveira Gonçalves, de 53 anos, morreu ao colidir com este caminhão na PI que liga Parnaíba, a cidade de Ilha Grande do Piauí. Francisco voltava do trabalho nesta moto quando ocorreu o fato. O trecho está em obras. De acordo com as informações, possivelmente a vítima tentou uma ultrapassagem quando foi surpreendida pelo caminhão, que prestava serviços na construção da PI. Os populares falaram que foi uma batida lateral, a moto caiu e o pneu da frente passou sobre a moto. O condutor do veículo foi identificado como sendo Francisco Haroldo Nunes Júnior, de 52 anos. Haroldo se evadiu do local no momento do ocorrido, segundo informações com medo da reação dos familiares da vítima que chegaram minutos depois no local. Devido ao impacto, a moto em que Francisco estava ficou toda retorcida. Lamentável, esperando o término dessas obras, fica muito perigoso com essa pissarra solta. O motorista tem que ter mais atenção. Vinha devagar, que tentou ainda desviar, mas a pissarra solta, caminhão pesado, infelizmente não deu. Somente o resultado da perícia vai apontar quem contribuiu com a morte de Francisco Oliveira. O motorista tem que ter mais atenção.